Quantas vezes você ouviu que não vai ser ninguém na vida Quantas vezes te falaram seu desgosto da família Quantas vezes já falaram que o seu sonho não é nada Quantas vezes já botaram o dedo na sua cara Te chamaram de fraco perante os seus problemas Falaram que não era nada e que você era o problema Quantas vezes sua mãe já falou que não te amava Quantas vezes que seu pai já falou que te detestava Quantas vezes a depressão bateu na sua porta Quantas vezes já traído pelas pessoas em volta Quantas vezes que seu medo foi maior que a sua fé Quantas vezes que você nem queria estar de pé Quantas vezes que você pensou que a morte é a solução Quantas vezes que as palavras veriram seu coração Quantas vezes que de tudo já pensou em desistir Quantas vezes que a vida já te impediu de sorrir Quantas vezes... Quantas vezes... Quantas vezes irmão Quantas vezes que esse mundo machucou seu coração Quantas vezes que as lágrimas regaram a sua alma Quantas vezes que nas drogas você procurou a calma Quantas vezes que naquele bar você se embebedou Quantas vezes que o álcool fracasso te levou Quantas vezes de joelhos você perguntou por quê Quantas vezes em sua cama você queria morrer Quantas vezes já pensou que nunca vai mudar de vida Quantas vezes suas dúvidas te causaram feridas Não sei o seu problema não sei sua situação Não sei se você é depressivo ou está em uma prisão Se entregue a Jesus e se arrependa de seus pecados Da sua prisão Jesus tem a chave do cadeado Eu não sei qual é a sua prisão Eu não sei se a sua prisão é a depressão Eu não sei se a sua prisão é a cadeia E você quer mudar de vida mas tem dificuldade Eu não sei se sua prisão é seu filho no crime ou na droga Mas Jesus sabe qual é a prisão que te aprisiona E dela quer te libertar Vinde a mim todos os cristais cansados e oprimidos Eu vos aliviarei Mateus 11h28 Mateus 11h28 E aí E aí E aí